E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Yakuza 0, capítulo 6 A gente parou aí no ataque Yakuza, o boteco que a gente foi Já faz um tempo que a gente não grava Esse nosso amiguinho que está esticado aí foi feito só de pancada para variar Mas a gente já resolveu mais ou menos o caso Beleza Vamos aí no Empty Lot A gente vai rushar mesmo Só fazer um salvo né, para evitar transtornos futuros Bom, a gente voltou a cena do crime inicial do jogo né Onde a gente foi Armaram para a gente né, mataram um tio aí E a gente se complicou na Yakuza por causa disso Então é o nosso atual patrão Vamos trocar uma ideia aí com o chefe E a gente tem que esperar aí uma ordem dele Até chegar a ordem A gente vai dormir Esse loirinho aí está sendo A gangue esbarrou com esse loirinho Uma cara de bobo Rapaz Você aprendeu uma nova arte marcial Que é jogar dinheiro nas pessoas Aí sim Resolve todos os seus problemas De violência O dinheiro O cara deu uma grana para a gente Para a gente fazer Treinar né Você joga o dinheiro com confete Para evitar conflito Mas é só contornar Cada vez que a gente usa Perde um tanto de dinheiro Faz sentido Faz sentido Agora vamos para casa dormir Diz que isso atrai Esse jogo Cara Não tem nós Fora de base Aqui é uma side quest A gente vai evitar Mas ao mesmo tempo Parece que não é uma side quest Tá Vamos fazer dinheiro primeiro Vamos lá Vamos ver onde leva a porta Vamos ver o que tem dentro da porta A gente jogou uma grana para o cara Para mostrar que a gente tem bastante Vamos lá Eu não vou poder botar no vídeo As mulheres brigando Ah não estão fazendo nada demais Beleza Agora que a gente já conheceu A luta de moças de biquíni Pode fazer aposta Nas lutadoras Agora vamos descansar E ver qual que é a missão amanhã Muito bem Como a gente não entregou O nosso atual chefe A gente vai ter que enfrentar A gente vai ter que enfrentar A Yakuza inteira Olha só que legal Todo mundo está atrás da gente Como é que jogar dinheiro Resolve todos os problemas mesmo Vamos ver até quando a gente pode fazer isso O objetivo agora é meio incerto A gente tem que ir andando por aí Até encontrar Bom, para dar para ter uma noção Mais ou menos De onde ir Vixe Vixe Abruf Vou slaughter Vixe 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 Vá! 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 Nossa, que porrada! Vou precisar de coisas para quebrar neles O que vai ser essa piscicleta? Nós derrotamos, né? Não, é isso! Se você for! O cara dá um draps aqui, isso tá de brincadeira Vamos tomar aqui um Derrotando o mais complicado Mas acho que ainda acabou A gente enfrentou já metade da Yakuza Bom, uma mocinha veio oferecer ajuda pra gente E aí eu não sei aonde a gente vai parar, mas se der um grande salto vocês já sabem Bom, a dona ajudou a gente, a gente foi parar no esgoto, vamos ver Mas eu acho que foi uma cilada É uma cilada Nossa, que pancada O velho também se arrebentou tudo Rapaz, a briga vai ser boa Se vier aí desarmado é um trabalho, imagina Um pedaço de cano de ferro Nossa, que porra Nossa, sai até fogo do bagulho A gente tá bem Rapaz, por enquanto não está muito difícil a briga Agora ficou bom A gente vai ter que tomar um suquinho Quando eu for tomar um suquinho, eu comi um set de sashimi Derrotamos ele Pô, deu um trampo, hein No finalzinho foi difícil O velho falou aí que não adianta derrotar ele Que ele sempre vai voltar Se não matar, não resolve Foi isso que ele falou Ele foi ele que disse Não deixamos o velho viver O objetivo também da história dele Não é matar os caras da Ecos É limpar o nome dele Então, faz todo sentido Coerência Vamos ver se ele consegue segurar as pontas Mas tudo sujo de esgoto Indo para um clube noturno Tudo que o cara aqui é a nossa A nossa imobiliária A nossa corretora Em troca, ele vai nos dar paz Tem muita coisa envolvida Não sei se a gente vai ter essa opção Melhor frase Ameaça não funciona contra idiota É uma boa, hein A colega veio nos resgatar Mas ele é focado Para ele Beleza, acho que encerrou o capítulo Depois dessa Após não tem fim o capítulo Ele está tão preocupado com o colega dele Ele está tão preocupado com o colega dele Que ele prefere matar o colega dele Resolver a situação Bom, a gente completou aí o capítulo Finalzinho aí Teve uma luta boa Com aquele tiozinho Depois bastante conversa Com aquele outro membro lá O chefão da Yakuza E depois nosso irmão tentou matar a gente Mas sim De uma forma positiva Vamos dizer assim Caraca, pessoal Recomendo muito jogar esse jogo A história é boa, hein A gente vai encerrando por aqui mesmo Senão já vai começar o próximo capítulo E tem uma animação comprida E fica assim então A gente já falou que vai ficar por aqui, né Deixa seu like se gostou Não teve muita briga hoje, né Mas É um capítulo bem bom Pelo menos a gente não teve que voltar com A questão aí da corretora Vender imóveis Gerenciar negócios Foi mais A pancadaria aí De diferente Acho que é aquele clube de mulheres lutando Dá uma olhadinha nas nossas playlists Nos nossos vídeos Se gostar aí do nosso conteúdo Se inscreva no canal Deixa um comentário aí pra gente A gente gosta sempre de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo, ó Viva a amizade